Bom, o que eu tenho pra falar sobre essa pessoa é uma parada inexplicável, uma parada que não dá pra imaginar como a gente consegue absorver tudo e como isso muda nossas vidas, mas a importância dessa pessoa na minha vida tem sido traduzida na palavra inspiração, tá ligado? Eu acredito que a Batalha da Aldeia trabalha com vidas, com sonhos, com verdades e esse cara ele conseguiu transmitir toda a essência dele, toda a verdade dele, com muita rima, com muita vontade, com muita sagacidade, tá ligado? Com muita habilidade, mano, superando tudo, tudo que era possível em fazer em um ano, 2023, essa pessoa conseguiu concluir todas as metas e objetivos dela, é sobre você ter força de vontade, sobre você não abaixar a cabeça, sobre você acreditar no seu sonho, sobre você não desistir mesmo pós 10 anos de corre, tá ligado? É uma parada de uma força que a gente sabe de onde vem, tá ligado? Eu principalmente sei, porque eu vim de onde ele vem, eu vim do interior de São Paulo, tá ligado? Eu sei da dificuldade que é pra gente chegar aqui em São Paulo e fazer história, fazer o nosso nome, levar o nome da nossa cidade, levar o nome da nossa família, daquilo que a gente acredita pro mundo. E o que eu vou falar aqui são números, tá ligado, mano, expressivos, que desde o ano passado a gente conseguiu com nossos parceiros, tá ligado? Queria agradecer, Tio Lalo Score, Rimas BRZ, tá ligado? Todas as outras páginas, mano, infinitas aí que ajudam o nosso corre aí nas divulgações, mas essas páginas que estão contabilizando e fazendo as estatísticas conosco, tá ligado, mano? Ajudando a BDA a se transformar realmente num esporte ambiental. Mas esses números são coisas que apenas um ser humano fez, tá ligado, mano? Entre altos e baixos, entre várias paradas. Em 2023, esse cara conquistou 11 títulos. Ele foi o rei do Tio Lala da segunda temporada 2023, campeão da terceira temporada 2023, MC da galera da terceira temporada e também MVP. Campeão da quarta temporada 2023, rei do Tio Lala da quarta temporada e campeão e recordista de Tio Lala do ano com 42 a 0. Ele é o líder do ranking anual, somando 139 fucking pontos. Recordista em Tio Lala no mesmo ano, como eu já falei, e recordista de títulos em apenas um ano, superando o Salvador da Rima de 2019, Guri concluiu 11 títulos. E o primeiro MC a vencer duas temporadas no mesmo ano. Mano, eu não vou chamar o MC, cara, eu vou chamar a pessoa aqui, tá ligado? Cola pra cá, João Lucas. Mano, o cara que conseguiu fazer tudo isso em um ano e provar que é possível. Porra! Aí, o Bob sabe muito, viado, de fazer esses discursos aí. Olha, tava tudo escrito mesmo, você copiou tudo. Só os números, só as estatísticas. Não, sem maldade, você matou nesse discurso, Bobzera. Que que é isso, cara? Foda demais. Te amo, irmão. Também te amo, mano. Obrigado aí por tudo. Aê, minha família, ó. Mostrar o bagulho, né, que os caras não fez à toa. A galera da live tá vendo aquele troféu gigante ali? Como é que tá sendo, Colosso? Você vai mostrar? Mostra lá, ó, o tamanho do troféu, família. Tá mostrando? Tá, vou encostar ali do lado pra eles ver o tamanho, peraí. O bagulho é gigante. Vou falar pra minha mãe plantar uma samambaia dentro, deixar lá no canto da sala. Mas e aí, minha família? É, usar a oportunidade aí pra agradecer vocês, pessoal da live. Eu tava na live agora mesmo ali no canto. Daqui a pouco eu vou pegar o celular de novo, dar uma atenção a geral. Achei esse um momento muito importante aí pra gente falar sobre isso, agradecer o pessoal que sempre tá com a gente, que faz o ODA Cash acontecer, que faz as batalhas acontecerem, que sempre estão em contato comigo aí, me mandando força, me mandando energia, me mandando boas mensagens, desejando o melhor pra mim. Em vários momentos aí desse ano, que eu tava competindo, buscando algum recorde no páreo pelo ranking aí, eu sempre recebi o melhor das pessoas que me acompanham, tá ligado, mano? Eu não posso nem ser ingrato de falar sobre hater num momento desse, porque o ódio que é destinado a gente, apontado pra gente, perto do amor que a gente recebe diariamente. Pelo menos no meu caso, mano, eu tenho essa propriedade pra falar que ele é mínimo, tá ligado? É quase inexistente assim, imperceptível, porque o amor que a gente recebe realmente é uma parada que é uma enxurrada, mano. Que muda a nossa vida, tá ligado? E faz a gente ser otimista e ver as coisas de uma maneira diferente. Então, muito obrigado a você aí, que acompanha, que mandou energia, que não perdeu uma batalha, tá ligado? Que nos momentos em que a gente perdia algo também, mandava alguma mensagem aí pra gente ter força e se recompor e tal. E eu queria também dar um salve pros MCs, mano, tá ligado? Muito obrigado a todos os MCs que competiram comigo aí nesse ano. Muita gente veio me falar nesse fim de ano que se sentiu inspirada por mim de alguma maneira, que viu em mim um ponto de força, de resiliência pra tentar buscar e fazer as mesmas coisas no ano que vem, tá ligado? O Magrão me falou isso esses dias, que ano que vem ele quer buscar a parada, ser o maior campeão do ano também, tá ligado? O Barretinho me falou. Então, mano, só de saber que eu tô inspirando meus amigos de alguma maneira, em algum âmbito, em algum aspecto, melhorando o ambiente no qual que eu tô inserido, eu acho que eu já fiz meu papel da melhor maneira, tá ligado? E queria agradecer também o pessoal da tropa da Ventes, mano. Depois que eu entrei pra Ventes eu me senti muito mais confortável pra competir, tá ligado? No geral, porque eu senti que eu tenho uma rede de apoio ao meu redor, financeiramente também fiquei mais estável, fiquei mais tranquilo, nunca mais fui rimar passando um sufoco, tá ligado? Então, obrigado, Thiago, você é monstro, você mudou nossa vida. Cada pessoa que trampa na tropa também, indiretamente ali na produção, tá ligado? Que não tá na frente das câmeras, mas que tá atrás das câmeras fazendo acontecer. Obrigado pra geral, Coreia, o time todo aí, tá ligado? Lugão. Obrigado, Barretinho, JP, Magrão, do Rap, WM, beijão pro Frilipe, meu irmão, meu monstro, Levinsky, e de quem que eu tô esquecendo? Big Mike, tá ligado? Muito obrigado a vocês oito, mano. Vocês são a minha força diária aí pra correr atrás da parada, tá ligado? Queria agradecer a Deus também, mano, a espiritualidade, tá ligado? As forças das ruas que nos acompanham sempre, aquele que nos protege num dorme que tá sempre caminhando com a gente aí em meio a todos os perigos, livrando a gente de todo mal, tá ligado? Isso tudo aí, mano, é tipo resiliência colocada na gente, tá ligado? Nós só somos o canal de algo maior pra falar por algo maior, então nenhuma glória aos homens, toda glória a Deus. E por último, eu queria agradecer a minha família, tá ligado? Muito obrigado, Babi, muito obrigado, mãe, que vocês estão assistindo aí agora que eu tô ligado. Beijão pra vocês. Vou logo pagar a ceia aí de Natal do bagui. E é muito da hora saber que vocês acreditam no meu sonho hoje em dia, tão comigo hoje em dia. Quando as coisas estão acontecendo, mas é muito melhor lembrar que quando não era nada, quando era só eu no quarto falando que eu ia fazer uma parada, vocês já botavam fé, tá ligado? Nunca duvidaram do meu potencial, nunca deixaram de me apoiar. Então muito obrigado aí a minha família e a todos que estão com nós aí, né, minha família. E acho que é isso, né? Tô parecendo que eu ganhei o Oscar, mano. Tô ficando todo sem graça já. Fiz vários agradecimentos aí. E obrigado à Batalha da Aldeia, certo? Por abrir as portas, os moleques por sempre me incentivar, tá ligado? É um ambiente de trampo. Eu não sei como é de fora pra vocês que enxerga, mas pra mim aqui que tá dentro da parada, os moleques, além de meus companheiros de trabalho, também são meus amigos, tá ligado? E em momentos que eu tava cabisbaixo, os moleques me ligavam, me mandavam uma mensagem, o Alvo, o Bob, o Lucão, tá ligado? Não, mano, desanima não, você é um ótimo competidor, vamos lá, essa semana você busca que não sei o quê. Várias conversas, tá ligado, mano? E sentir que eu não tô sozinho e que eu tô trabalhando com outros seres humanos e não com máquinas é uma parada que me deixa muito mais à vontade pra fazer meu trabalho da maneira certa, tá ligado? Então é nóis, Bob, te amo, irmãos, tá ligado, caralho? Mano do interior também, me identifico muito, Mikezinho, Alva, Lucão, tá ligado? Colossinho, todo mundo, mano, rato, vocês são monstros, mano, é nóis, minha família, obrigado pelo trabalho que vocês fazem aí, vocês mudam as vidas de muitos jovens, tá ligado? E, mano, pra mim isso aí é trabalhar no Brasil, mano, é um trampo social, tá ligado? Vocês mudam a vida porque vocês acreditam na juventude periférica aí brasileira e essa juventude acaba mudando milhões de vidas, né, mano? Indiretamente, pá, então muito obrigado pelo trampo que vocês fazem. E é nóis, minha família, que eu já falei o quê? Um bolão. Tá ligado.